Ele está... Olha isso! Olha que lindo! Para o carro! Não dá para parar o carro aqui. Eu quero ir andando. Eu também quero ir andando tio. Não pode, é perigoso. Deixa eu ir, eu quero comprar um crate desse. Comprar o que? Comprar esse cart. Que cart? Cart! Ah, um cart? Não vale a pena, Luca. Dá muito trabalho. Isso aí é só para quem tem pista aí que... É mais barato você vir andar de cart do que você comprar um cart. Não vale a pena comprar um cart. Se você vir andar uma vez por mês, está bom já. Se você comprar ele é muito caro. Deixa eu ler o negócio. Eu quero ver. Encontrar o confortável. Encontrar o confortável. Eu quero fazer um negócio, não pode tirar. Vou até tirar as duas. Encontrar e é morrer. Luca, deixa aqui os cheiros, ok? Não! 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 Não quero ser do confortável. Não, Vitor! Não, Vitor! Não! Não, Vitor! Não, Vitor! Não, Vitor! Deixa todas elas aqui. Não! Por que você trouxe então? Porque meu pai era doido! Seu pai era o quê? Você não era não. Ele não era tão calor. Não. Não. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não! Por que não é a resposta? Por que não é? Tio, é só uma resposta. Por que não? Por que não não é resposta. Eu não quero deixar você pegar porque eu não quero que você pegue. Mas... Nossa, Luca, chato, hein? Eu quero pegar.